Olá, hoje eu estou aqui na Mostra Elite Design. Esse é o espaço Aconchego na Serra. Estúdio na Serra. Estúdio na Serra. Eu sempre erro, mas eu sei que é alguma coisa na Serra. Mas é alguma coisa muito maravilhosa. Um espaço incrível, enxuto e genial. Porque ele ficou lindo, lindo, lindo. Né, Terralis? Ficou. Conta pra gente como é que vocês conseguiram, que tamanho que tem esse espaço. Bom, esse espaço a gente tem 19 metros quadrados. E a proposta dele era fazer um estúdio, né? Desde essa concepção, dessa tendência nova desses espaços menores, dessas plantas novas que vêm aí de apartamentos pequenos, compactos. Então a proposta foi essa, era trabalhar um estúdio dentro de 19 metros quadrados que tivesse toda uma infraestrutura pra que a pessoa pudesse ter um fim de semana prolongado na serra ou que seja na praia, em qualquer lugar, que esse espaço possa ser adaptado, né? Não necessariamente só na serra. Ele é um estúdio na serra, hoje denominado assim, porque ele tem todo esse forro, esse forro inclinado. E aí remete pra esse tipo de situação, né? De sensação ou de espaço. Então ele tem essa característica, mas ele pode ser um espaço utilizado em qualquer local, né? Em qualquer região. Sim. E o legal é que o conceito de vocês era que fosse um espaço bem aconchegante, né? Apesar de pequeno, que fosse bem aconchegante. Conta pra mim, o que que vocês pensaram assim em termos de cores? Que eu tô vendo que aqui tem uma parede vermelha, vocês têm outro painel que é azul, ali na cozinha, né? Tem as plaquetas invertidas, né? Sim, tem as cerâmicas, as plaquetas invertidas. Isso aqui é um lançamento, né? Que é uma peça nova, que ela vem fazendo uma releitura daquele produto que nós usávamos, já usamos muito, que são aquelas plaquetinhas retangulares, né? Da linha metrô. Então ele traz um pouco essa, como eu vou te dizer, revisitada, né? De uma cerâmica e aí as cores que foram propostas no espaço são azuis e o rosão, rosio, né? Então pra que fizesse esse contraponto. Então são cores quentes, são cores que combinam entre si pra fazer essa jogada. Daí foi toda a palete, toda a temática, todos os materiais que a gente foi escolhendo pra fazer com o espaço, foi sempre fazendo contraponto ou mesmo referências naquelas coisas que a gente estava utilizando. Sim. Então a gente tem algumas coisas nesse espaço. A gente, eu percebi, né? Que vocês misturaram bastante coisa de tecnologia, principalmente na iluminação, na automação da iluminação, né? E misturaram com elementos que são mais clássicos, digamos assim, que a gente tem o relógio e o cuco, que eu tô louca por ele. Tá lindo. Ele já tocou? Já tocou, acabou de tocar. E tem esse lustre que tá aqui atrás de nós. Qual que é a história desse lustre? Então, esse lustre ele é feito, é uma reprodução de um lustre de galhada, né? De chifres, de cerdos. Ele é um lustre sintético, então que ele foi produzido especialmente pro nosso espaço e ele remete, ele reproduz fielmente aos chifres, né? As galhadas desses bichos, né? Então, só que ele é um produto sintético, não por outro motivo e pela dificuldade, talvez, de se encontrar esse produto, né? Encontrar tantas aqui, porque não é a nossa cultura, né? Então, a ideia foi reproduzir isso pra trazer essa relação serra, porque a gente sempre vê muito isso em revistas e chalés. A gente vê muito isso na serra, né? Então, traz esse lustre, trazer esse lustre pro espaço. Que é quase um elemento múltiplo, né? É, é quase que uma escultura, né? Ele por si já é um elemento que chama muita atenção, que é incrível. As pessoas param e olham e dizem, nossa, como é isso? É madeira? Que material é esse, né? E isso foi garimpado, porque a gente não encontrava, não tava encontrando um fornecedor aqui. E aí, a gente começou a procurar nos sites, a gente foi procurar, chegamos a varrer no Brasil atrás disso. Até que a gente encontrou em Alvorada, que nosso vizinho é um senhor que eles produzem esse material e que prontamente ele fez, sob medida, porque originalmente eles são redondos, são arredondados, com dois, três andares. E a gente queria ir um pouco mais alongado, a gente queria ir mais ovalado, né? Pra concorrer com o espaço, já que ela queria fazer essa divisão entre a cozinha gourmet, né? E o espaço de TV, que ficaria em cima desse aparador que faz, a vez de uma mesa de jantar, né? Outra coisa que eu notei que tem mais um elemento bem... Tem vários elementos que são bem clássicos de decoração, como aquela cristaleira, né? É uma bombê, aquela ali? Ela é uma cristaleira... Ela tem as perninhas bombê, né? Ela tem uma cara de bombê. Eu achei que ela é de carinha de bombê. E outra coisa são os potinhos na parede. Tem coisa tipo um pó, que eu acho uma delícia. Eu adoro essas coisas de vovó na decoração. Acho que dá aquele toque de família, de nostalgia, né? Dá sim. A ideia toda desse conceito do espaço é que a gente trabalha muito com a reação do patrimônio, da memória. Então a ideia é o conceito dele também. Ele nasce do mesclar e misturar, né? Combinar elementos que são elementos que te marcaram uma vida ou que tu traz com ti o início. Às vezes são móveis de família, são objetos de lembranças de família. Tem os pratos que tu tinha da tua avó. Tem aquela cristaleira que tu ganhou da tua mãe. E isso não precisa se desfazer pra dentro do projeto. Porque isso é a memória. Isso é aquilo que a gente traz com a gente, né? E é o que dá toda a alma da decoração. Da decoração. É o que traz a vida, é o que traz a alma. A ideia era que o espaço não fosse um showroom. Ele é um espaço que parece que foi habitado. Ele tem o DVD que tá às vezes um pouco ali, um pouco colocado no lugar. Mas ele tem as plantas, que são plantas naturais, e que as flores, que toda semana a gente substitui. Os temperos. Isso dá um trabalho incrível pra te deixar esse cenário dessa forma, né? Então parece que sempre alguém viveu aqui ou esteve aqui antes. Aquele presente. Sim, a gente tem o aroma que a gente traz da serra, que é um aroma de hortência. Que fica aquele aromatizador ali, trabalhando automaticamente o tempo inteiro. Então essa foi a ideia, sim, trazer realmente essa leitura, como era a temática do espaço serra, como poderia ser a praia, como poderia ser uma montanha, como poderia ser a própria cidade, né? E traz, então, nessa marcenaria a contemporaneidade. Traz na tecnologia a contemporaneidade, a modernidade, né? Mas traz esse, dentro desses móveis, desses objetos, tem objetos que são particulares, são nossos. E aí são objetos que foram trazidos de viagem, que remetem a uma história, que remetem a um momento. Porque a gente não pode se desfazer disso. A gente tem história, a gente tem vida, a gente tem cultura, né? Então isso, a gente não pode se desfazer, isso a gente só pode apagar, né? Eu queria que tu falasse também sobre a funcionalidade do espaço, porque é um espaço bastante pequeno e ele é praticamente uma casa inteira, em 19 metros quadrados. E ele tá bem setorizado, né, Thales? Ele tá com um setor que é o estar, que se transforma numa cama, né? Esse sofá que a gente tá usando. Pode ser, o sofá-cama, isso. E tem atrás de nós, tem a parte de cozinha, né? E a mesa de refeições. Isso. E eu achei a funcionalidade do espaço muito bacana. Tem uma parede aqui, que é uma biblioteca, já sabe de guarda-coisas, né? Que ela guarda objetos. Então, realmente, isso a gente pensou em trabalhar o espaço dividido em setores, dentro desses de 19 metros quadrados, que não tinha muito o que fazer, parece que às vezes quanto menor o espaço, pior é, pra te achar uma solução, né? Então, a gente trabalha com essa cozinha compacta, que nós vimos que isso é um projeto, um trabalho que vem vindo e que cada vez mais as coisas tendem a se compactar, né? A se guardar, a se esconder, a se criar nichos. Então, a proposta toda foi assim. Trabalhar a cozinha compacta, como se fosse um armário, né? Ela é praticamente completa. Faltaria nessa cozinha um micro-ondas, talvez. Não sei. Mas, então, ela é uma cozinha completa, com corso, com fogão, indução, que a gente está trabalhando. Ela é uma cozinha bem elaborada. Então, a ponto de a gente chamar ela como uma cozinha gourmet. Daí, na lateral, numa dessas falsas janelas que a gente tem, enquadradas, né? Pelos nichos, a gente propôs um espaço pra colocar temperos, né? Então, a gente chama do canto gourmet, onde tem uma pequena horta, tem uns temperos que ficam pendurados. Então, esse é o cantinho gourmet. Aí, o que divide os dois espaços, a TV dessa cozinha, é o aparador, então, que fica funcionando como uma mesa de refeições, né? E ela pode ser o aparador... Olha o cu! Ai, o cu! Então, ora ela é o aparador, ora ela é o local até de trabalho, ela pode ser um bom office, né? Tudo aqui é multi-funções. Multi-funções. Eu posso pegar as cadeiras que estão ali ao redor desse aparador e trazer pro centro da sala, porque eu posso receber mais pessoas aqui dentro, né? E eu vou precisar de mais assentos. Esse sofá, ele é o sofá-cama, ou ele poderia ser uma cama, né? Então, a gente tem uma cadeira de leitura, tem a parte do home, tem a lareira, né? Uma lareira aí, tá nova. Então, isso tudo é interessante. É muito terrorista. Ah, isso aí! Estou quieto! Aqui, assim, né? Um espaço cheio de vida. Cheio de vida! E talvez, enquanto passe alguém, mas, né? A gente sempre nos... Na nossa conversa. Na nossa conversa. Então, tem a lareira, tem esse charme todo, que era o espaço da Serra, que a gente precisava trazer esse aconchego, né? Que a gente precisava trazer esse... Essa alma, essa... E conseguiram, porque ficou um espaço que realmente parece que tem duas pessoas que moram. É. E ficou um espaço lindo, lindo, lindo. E a gente ganhou de brinde até um pouquinho ali no meio do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa com o meu amigo Tales. e venham visitar a Mostra Elite. Tem vários espaços incríveis, como o do Tales e do UIS e o meu, que é a bilheteria, né? Óbvio! Deixa um curtir aí no vídeo e tchau, tchau! Até quinta que vem! Tchau!